Vamos ao vivo agora lá para o Papilão Eventos, porque hoje tem mais uma edição do evento Café com Negócios. O repórter Emerson Willis está acompanhando. Oi, Emerson, bom dia. Olá, Ana, Cristina, olá, Totó, bom dia. Bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias. É isso mesmo, essa é a quinta edição do Café com Negócios, que está sendo realizada aqui no Papilão Buffet, no centro de Três Lagoas. Vou pedir para o meu cinegrafista, Maxi, vou mostrar as imagens de como está a movimentação aqui do evento. E olha só, está bem cheio já, apesar de ainda não ter começado, ainda não iniciou. Falta alguns minutinhos para começar, mas já está bem cheio, uma movimentação aqui muito intensa, né? Hoje são convidados importantes aqui para falar sobre negócios, para falar sobre a política de Três Lagoas também. E um desses convidados, pessoal, é o vereador e presidente da Câmara, Cassiano Maia, que está aqui comigo agora nesse momento. Cassiano, eu gostaria de ouvir de você, o que o senhor vai trazer aqui hoje para essa plateia e para esse público grande que temos aqui nessa quinta edição do Café com Negócios. Bom dia, Ana, Cristina, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Realmente hoje, manhã de sexta-feira, uma manhã muito agradável aqui nesse grande evento, uma plateia, além de muito bonito, mas uma plateia muito qualificada, aonde vem aí a gente bater um papo nesse programa Café com Negócios, que realmente vem cada vez mais engrandecendo aí para o nosso município, trazendo muitos networks, que é isso que é o mais importante. Qual que é a importância também do Café com Negócios, que é um dos maiores eventos, na verdade, de empreendedorismo aqui para o município de Três Lagoas? Hoje, nossa cidade, que vem aí capitaneando uma georreferencial de capitalizar todos os negócios, tanto da Costa Leste quanto do estado do Mato Grosso do Sul, e é muito importante a gente poder ter esse espaço com os empresários, com as pessoas realmente formadoras de opinião, para que nós consigamos fazer grandes networks, grandes encontros, grandes debates, para poder cada vez mais alinhar o desenvolvimento sustentável aqui do nosso município. Então é fundamental, tenho certeza que já é sucesso e cada vez mais sucesso ainda para o nosso município. Muito obrigado, Cassiano, uma boa palestra para você. Bom, pessoal que ainda não chegou, dá tempo, está prestes a começar o evento, essa é a quinta edição do Café com Negócios, que está sendo realizada aqui hoje, 8 de junho, sexta-feira, no Papilão Buffet, aqui no centro de Três Lagoas. Ana Totó, eu volto com vocês aos estúdios.